salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 do rebuco online trazendo aí galera o método de você está transferindo a sua roda moda de né do seu reboque antiaéreo galera olha só tá roda bene no reboque antiaéreo aí provavelmente esse vídeo vai tá saindo na sequência aí depois do vídeo que eu ensinei a fazer o reboque com rodas bene tá bom mod tá bom galera então assim eu sei que muita gente já sabe mas os que não sabe tá aqui o método vídeo para você aprender tá bom fazendo outro vídeo vai ter um reboque mod assim top zero igual o meu ali ó roda bene com um secret gold ali a cor e tal enfim vamos passar essa roda galera para o centro de operação móvel eu ainda não vi galera ainda né como que ficou no centro de operação móvel aí tá bom pessoal e assim só vi algumas fotos aí da rapaziada vou ver agora junto com vocês como que vai ficar aquelas rodas aqui galera no centro de operação móvel solo tá bom pessoal enfim hoje aí né e provavelmente esse vídeo vai tá saindo ainda hoje aí para vocês estavam hoje em quer dizer ainda no dia do que vai sair todos os gritos aí né de bandido de criar carro mod enfim galera é um dia muito top aí então vamos lá vamos pegar essa sequência monstra aí e vamos deixar tudo que a gente puder deixar aí esse mod na nossa conta aí pessoal vamos vir aqui no mecânico aqui do do bunker vamos em personalizar cabine galera que é o seguinte a gente vai colocar todas as cores iguais da cabine do trailer do reboque tudo igual a mesma cor tá então vamos assim ó é independente da cor tá bom pessoal eu vou vai um fazer um exemplo vou no metálico vou colocar vai o preto mesmo pessoal vou colocar aqui preto então todas essas cores ao primário eu coloquei preto secundária tá bom vou no metálico lembra que eu coloquei metálico então vamos lá é metálico preto tá bom você vai colocar então todas as cores assim tá bom galera de tudo igual tá então fui na cabine né eu tô aqui na cabine já coloquei metálico preto no secundário e no primário tá agora vou vir pro trailer beleza vou vir em pintura cor primária metálica e vamos no preto também tá coloquei aqui volto secundária metálica vamos no preto também tá bom pessoal tem que ser tudo igual aí a gente vai conseguir fazer aí passar aquelas rodas para o com tá bom preto aqui também beleza vou voltar não é para sair do menu aqui tá bom galera cuidado em volta aqui reboque antiaéreo tá bom pintura cor primária metálico e vamos colocar o preto também tá bom pessoal colocar o preto também beleza agora a gente vai fazer o seguinte galera é vamos vir aqui é cor secundária vamos vir aqui em metálico e já tá o preto beleza já tá o preto tá bom então aqui é o seguinte galera vamos voltar aqui volta 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 fica assim ó em cima de personalizar é centro de operação móvel tá bom e vamos fazer o seguinte vamos apertar start amigos tá bom galera e vamos seguir um amigo aí tá bom pessoal vamos pegar e vamos seguir um amigo vambora vamos cair na seção desse amigo aí vou vir aqui no esquina aqui do comando tá bom vamos lá fazer uma visita para ele lá vamos juntar seu jogo tá bom e vamos confirmar e vamos lá para sessão do amigo tá bom galera vambora tem que não tem problema ser mod mira tá bom galera não tem problema importante é a gente ir beleza e tá aí pessoal olha só como que ficou caraca velho mano ficou muito louco galera aqui pessoal aqui eu tô no eu tô no xbox tá bom galera esse método funciona para para as duas plataformas aí tá bom galera ps4 xbox aqui no xbox pessoal isso aqui é uma nova é uma nova geração é uma nova revolucionou tá bom esses método de carro modico rodamento não tinha sempre teve no ps4 mais no xbox nunca teve nem como nessas parada aí de reboque era tudo com rodas moda de mais rodas de carro comum não bene galera então olha top a caramba tarde noite aqui que merda hein vai daí ver olha que top galera poxa que pena que tá à noite mas enfim tá aí galera ficar de ficar de dia aqui no jogo que eu vou dar namorada no meu no meu no meu com tá bom método é esse tá bom galera espero que vocês tenham gostado já vai deixando aquele like monstro para dar aquela fortalecida fechou muito obrigado galera o apoio de todos aí fico muito feliz pelo sucesso do canal tá bom vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto